Estamos de volta e hoje está aqui ao meu lado o oftalmologista Dr. Claudio Vieira que vai falar um pouquinho pra gente sobre o que tem de novo nos tratamentos de catarata, glaucoma, enfim. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Manita. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, uma satisfação mais uma vez. E obrigada por sempre você estar conosco tirando aí dúvidas dos telespectadores. Obrigado, é um prazer. Bom, tem muita coisa nova aí, né, em questão de tratamentos pra visão. Vamos começar pela catarata. Bom, a catarata é o envelhecimento do cristalino. O que é o cristalino? É uma lente natural, translúcido, dentro do olho que converge a imagem para a retina. E com o envelhecimento, com o uso de medicamentos, com a irradiação ultravioleta e principalmente o envelhecimento, esse cristalino começa a ficar opaco. Consequentemente, a visão começa a diminuir. A única forma de se tratar é com cirurgia, né. Surgiram estudos sobre o uso de um colírio que reduzia a evolução dessa catarata, mas já não está sendo usada porque percebeu-se que essa medicação teria que ser usada desde o início da vida. Ou seja, tem que começar a usar essa medicação desde o início pra que ela pudesse fazer efeito. Como eu disse, a cirurgia de catarata, a única maneira é a cirurgia pra retirar esse cristalino, que é uma lente opaca, que é uma lente envelhecida, e colocar uma lente nova, tá? A técnica comum, ela é feita como? Normalmente, ou anestesia ao redor do olho, ou só gotas de colírio, entra-se com uma lâmina, e com um aparelho que chama faca emulsificadora, através de ultrassom, retira aquele cristalino opaco e põe-se a lente. A técnica nova é a técnica de phantom laser. Esse laser, tudo que seria feito manualmente, tudo que seria feito com lâmina ou com pinças, esse laser faz. Então, ele faz a abertura da córnea, uma microincisão, certo? Ele faz a cápsula Rex, que é a película que tira, pra ficar mais fácil, é a película que tira de cima do cristalino, e ele quebra esse cristalino. Entra-se com outro aparelho, que faz parte do laser, aspira-se esse cristalino opaco, envelhecido, e coloca-se uma lente. Então, ficou mais preciso, mais seguro, mais rápido, e dando um pós-operatório melhor para o paciente. Sobre o glaucoma, você tem falado um pouquinho, né, sobre algumas dúvidas, e o que vem de novo aí também? Parece que está chegando aparelhos novos. O problema maior do glaucoma é que o glaucoma é o quê? É uma doença do nervo óptico, ou seja, o nervo óptico do paciente já tem uma propensão a ser doente. É uma neuropatia óptica. Consequentemente, ele tem uma propensão a aumentar a pressão. Aumentando a pressão dentro do olho, ele vai danificar esse nervo. Então, o que nós fazemos no tratamento do glaucoma é uma prevenção. Nós vamos reduzir a pressão do paciente para que não danifique o nervo. Doutor, mas se eu opero, se eu uso o colírio, se eu trato o glaucoma, eu vou sarar? Não. Qual é o início do tratamento? Descobre-se o glaucoma. E como se descobre o glaucoma? Numa consulta. O glaucoma não dá dor, o glaucoma é uma doença silenciosa, o glaucoma não vai coçar o olho, não vai arder o olho, nada disso. Em termos de cuidar a prevenção do glaucoma, nós temos os colírios, que hoje evoluiu muito. Nós temos vários colírios que conseguem reduzir a produção de líquido intraocular e filtrar esse líquido, consequentemente diminuindo a pressão intraocular. Nós temos cirurgias, a tradicional, que é a trabeclectomia. Temos cirurgias de tubo, que são casos mais avançados. Nós temos várias, tem laser, que é a iridectomia, que é para aumentar esse filtro desse líquido e não ocorrer um bloqueio popular. Agora, o que tem de mais novo é o laser transescleral. Já houve a produção de outros lasers, só que esses lasers tinham que entrar dentro do olho e, consequentemente, davam hemorragia, doía demais, aumentava-se a pressão e criava-se, ou seja, o cristalino que estava translúcido se tornava uma catarata. Esses acabaram caindo em desuso. Não que não se usa mais, se usa menos. Agora, o novo laser é o transescleral. É um laser que, em torno de um minuto, um minuto e meio, aplica-se bem na borda da córnea, atingindo-se o ângulo lá dentro. E o que vai fazer esse laser? Ele vai destruir o local onde produz o líquido intraocular, que vai fazer esse aumento. O laser, em muitos casos, a gente consegue até tirar colírio, mas ele não foi feito para isso. É que eu deixo claro para os pacientes. A ideia do laser é diminuir a produção de humor acoso, diminuir a produção de líquido intraocular para que a pressão possa cair, certo? Mas não é que vai deixar de usar colírio, vai deixar de ter glaucoma, né? Tem que continuar ocorrendo o tratamento e a preocupação. O laser vai nos ajudar. São várias formas de tratar os colírios, as cirurgias tradicionais e o laser transescleral, que nos ajuda também a redução da pressão intraocular. E para o ceratocone? Tem coisa nova também aí? O ceratocone é quando a córnea começa a formar um cone. Vamos imaginar um cone realmente, um cone de trânsito. A córnea tem uma forma ovalada. E o ceratocone é a formação de um cone na córnea. Ele tem um fator genético de ceratocone e o fator externo, que é o ato de coçar o olho, esfregar o olho, apertar o olho, faz com que essa doença evolua. O ceratocone, se ele for avaliado precocemente, você tem o óculos para melhorar a visão, mas não é um tratamento. Você tem as lentes de contato especiais para ceratocone, mas elas também não reduzem a evolução da doença, para melhorar a visão. Você melhorando a visão do paciente, tirando essa reação alérgica, tirando o fator externo que é coçar o olho, consequentemente a doença também deixa de evoluir. A irradiação ultravioleta da nossa vida toda faz com que a córnea, a partir dos 38, 40 anos, comece a ficar mais rígida. Consequentemente, a evolução de quem tem ceratocone começa a diminuir. Então, nos estudos, se preocupou em quê? Em procurar algo que fizesse a mesma coisa. Então, a aplicação de crosslink é a aplicação de luz ultravioleta com riboflavina, que é uma vitamina, que vai fazer com que o colágeno que está todo irregular comece a ficar mais firme, mais rígido. Esse é o melhor tratamento. Por que o melhor? Porque só pode ser realizado no início. Vou explicar. No início, como? Se a criança, a partir dos 10, 12 anos de idade, já tem uma propensão a ter ceratocone, numa consulta se descobre e você faz o crosslink, você ajuda muito porque você praticamente para a doença. A chance de evoluir é muito pequena. Agora, um paciente adulto pode fazer crosslink? Sim, desde que a córnea esteja irregular. Aí entra o anel de Ferrari. Então, eu já falei sobre o óculos e as lentes de contato, elas só vão melhorar a visão do paciente. E o tratamento da alergia. Agora, o crosslink vai endurecer a córnea. Esse é o melhor tratamento. Por quê? Porque você atinge o paciente no início ou quando a córnea está boa. Mas agora, se o paciente tem uma córnea muito irregular, você tem que colocar a córnea em lugar com o anel de Ferrari para depois aplicar o crosslink. Então, muitos pacientes que chegam no consultório, inicialmente, coloca-se o anel. Por quê? Porque chega tarde. Ele vem para fazer uma consulta de rotina, porque está enxergando muito mal e descobre-se que tem um ceratocone. Naquele momento, se ele for um paciente acima de 32, 33 anos de idade, enxerga mal de óculos e tem uma curvatura da topografia muito alta, não dá para fazer crosslink. Você tem que melhorar a córnea para depois endurecer a córnea. E o anel de Ferrara? É um anel, um micro anel, é feito de PMA, de polimetil metacrilato, que é o mesmo material das lentes intraoculares, e coloca-se no ápice da córnea. Consequentemente, você vai reduzir ou vai abaixar esse ápice e depois você vai endurecer. Até um tempo atrás, era feito-se com dissector, uma lâmina, ou seja, um aparelhinho que você entra na córnea e faz o túnel. Hoje é feito com laser, o Fenton laser. Em torno de 28 segundos, aplica-se o laser, ele faz o túnel, a gente coloca o anel e vai para casa. O outro tratamento seria o transplante de córnea, que também é feito com laser. laser, na grande maioria das clínicas, ainda é feito com o trépano, que é um aparelho que corta a córnea. Hoje, com o Fenton laser, você consegue fazer o quê? Fazer a borda da córnea, tanto da córnea doadora como a receptora, e consegue encaixar essa córnea de uma maneira muito mais segura. Ou seja, a córnea que vai receber a outra córnea, o paciente que vai receber, você faz um desenho um pouco mais aberto, e a córnea que vai ser doada faz um desenho com bico, e essa córnea encaixa na outra. Consequentemente, você dá menos pontos, o pós-operatório é melhor, o astigmatismo é menor e o resultado é melhor. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, e a gente vai lá na sua clínica, ok? Vai ser um prazer.